Foi publicada no Diário Oficial da União a lei aprovada que facilita a troca de nomes e sobrenomes para as pessoas acima de 18 anos. Aí, Lamonier! Lamonier Alves? Vai trocar só o sobrenome? Vai colocar Felício? Sai fora, Lamonier! A pessoa não precisa mais recorrer a um advogado, né? Mas para a mudança ser feita, atenção, ela precisa obedecer alguns requisitos. Quais? Ué, vamos ver aqui na reportagem? Uma lei publicada no fim do mês passado permite que a pessoa faça o processo de substituição de nome e sobrenome no cartório de registro civil, sem precisar contratar advogado. Essa alteração se dá para aquelas pessoas que têm um certo constrangimento com o seu nome ou mesmo queiram incluir um sobrenome de família no seu nome. Então, a pessoa vai dirigir até o cartório, solicitar essa mudança, não há necessidade de se recorrer ao judiciário. Então, antigamente tinha que ser solicitado ao juiz, né? O juiz tinha que autorizar essa mudança, hoje não precisa mais. E após a realização dessa mudança, a pessoa vai pegar essa certidão emitida pelo cartório e vai aos órgãos públicos solicitar a alteração dos documentos. No caso aqui de Valadares, a pessoa vai lá no UAI, solicita a mudança na carteira de identidade, vai no DETRAN, solicita a mudança da CMH, da mesma forma o passaporte. Você trocaria o seu? Jamais trocaria. Claro, evidente, se eu tivesse outro tipo de nome que não convia a minha personalidade ou que seja a minha cabeça em si, aí eu trocaria, mas caso contrário, não. E qual é o nome completo do senhor? Paulo Roberto Queiroz. Eu nasci Paulo e vou morrer Paulo. Não, não, não trocaria não. Estou satisfeito. Troco não. Tá bom. Tá bem o meu mesmo. Se hoje fosse para você trocar o seu nome, você trocaria? Não, nunca. Nunca, nunca. Porque eu amo ser Eliane. A lei é recente e a procura nos cartórios de registro civil ainda é pouca. Para a Aline, a resolução é um grande avanço porque veio para desburocratizar. Antes, eram vários procedimentos que passavam pela justiça. Por ser uma lei bem recente, a gente está aqui para orientar a população que é um procedimento, apesar dos cartórios prezarem pela segurança jurídica, é um procedimento que hoje não precisa mais de juiz administrativamente apresentando a documentação. E o cartório não suspeitando de fraude pode fazer no prazo de até cinco dias úteis. O nome é um direito da pessoa e, por este motivo, a legislação avança cada dia mais ampliando o direito de escolha. A lei de número 14.382 foi publicada no fim de junho e ainda vem sendo divulgada. Agora, a pessoa não precisa expor o motivo para a substituição do nome. Por outro lado, as pessoas podem se sentir constrangidas por causa do nome. E isso pode causar reflexos psicológicos, como explica esta psicóloga. Bom, o nome, ele revela uma identidade da pessoa, é a forma como essa pessoa é conhecida pela sociedade, conhecida e reconhecida. Então, não se identificar com o nome pode gerar muitos desconfortos, causando ansiedade, uma tristeza profunda e, às vezes, até uma depressão para pessoas que já têm uma predisposição para a doença. Por fim, para fazer a troca de nome, é preciso cumprir alguns requisitos. A troca do nome precisa ser publicada em meio eletrônico. Existe hoje um jornal eletrônico dos cartórios de registro civil do Brasil que é publicada essa alteração. Após a publicação e após feita a averbação, a pessoa já tem o nome alterado. Traça a documentação, o cartório tem cinco dias úteis para proceder esse documento. Nós depois temos que mudar tudo, né, Jarão? CPF, identidade, carteira nacional de habilitação, passaporte, o que mais? Carteira de trabalho, a certidão do nascimento dos filhos, a certidão de casa. Deus é mais! Eu queria até mudar meu nome para Jário, não vou mexer com isso mais, não. Hã? Às vezes a pessoa acha que a implicância é minha, quando a pessoa escreve meu nome errado, eles dizem, escreve meu nome para mim aí, o bebiano. Nome próprio, gente, chama-se nome próprio. Não escreva o nome da pessoa errada, a pessoa falou o nome, você não entendeu, você fala, qual é a grafia? Ó, escreve do jeito que a pessoa gosta de ser chamada. Luciane, com final E. Não chama de Luciana que a pessoa não vai gostar. O outro vem lá, Nicodemos. Nicomendes. Ah, meu nome é isso aqui, ó. Mas seu nome é difícil, uai daí. Eu também sou difícil, né, Lamone? Aqui, ó, Nicomendes. Eu tô pensando em separar meu nome lá, Jário, no cartório aqui, ó. Separa pra mim aí, bebiano, você vê como é que vai ficar. Deixa eu ver como é que vai ficar lá. Separa pra mim. E vou colocar Neto também, que meu nome é o nome do meu avô. Ficando todo mundo perguntando, onde é que saiu meu nome? Não, Nicomendes Felício de Moura Neto. Meu nome vai ser Bitelo agora. Vou mudar minha assinatura também. Solta aí, cadê meu nome alterado agora? Nicomendes Felício de Moura Neto. Vai ser meu nome, olha o que eu trocar lá. É, vai ter um espaço, viu, bebiano? Entra o Nico. É, meu nome vai ser isso aí na hora que eu trocar. Olha lá, é isso aí, bebiano. Vou achar. É mesmo, o pessoal pode me chamar de Médis, né, ó. Ô, Médis. Nossa, deixa aí, bebiano, deixa eu pensar. Como é que vai ficar? Não, junta, bebiano, esse negócio aí. E tira o resto. Deixa só o Nicomendes Felício. Eu vou colocar Nicomendes Felício BG, você vai ver. Manda aí, qual a mensagem, qual o sobrenome que você quer me emprestar aí, que eu vou trocar esse negócio? É, mas tem que estar com o negócio de... O negócio do Serasa lá e SPC tem que estar em dia, hein. Não vai achar que você vai mudar de nome. Não pode deixar o banco, pode deixar dever nada, não. É.